Tô cansando por você demais Se não me ama, vem dizer, não vai DJ Breno, WS Produções, viajando no tempo Moleca sem vergonha Volume 4 Vem despertar o amor que eu sinto por ti Vem me amar como eu te amo E libertar logo meu coração Vem acender essa paixão Que eu sinto por você demais Se não me ama, vem dizer, não vai Embora dos meus sonhos, do meu prazer Não suporta, eu não resisto Me dá uma chance no seu coração Pra eu despertar essa paixão Que eu sinto por você demais Se não me ama, vem dizer, não vai Equipe Supermix Inconfundível É a caceteira do Brasil Toma, conta, vai de mim Não me sinto bem assim Preciso te encontrar, te amar, vem ver Tudo que eu sinto por você Seus olhos quando toquei meu corpo vai Me sente forte e incapaz Me domina logo essa paixão Mas eu quero que seu coração Grite alto, vem me ver Me amar Quero sentir o prazer de estar com você Grite alto, vem me ver Me amar Quero sentir o prazer de estar com você Grite alto, vem me ver Me amar Quero sentir o prazer de estar com você Grite alto, vem me ver Me amar Quero sentir o prazer de estar com você Grite alto, vem me ver Me amar Quero sentir o prazer de estar com você Grite alto, vem me ver Me amar Me amar Eu ouço Grite alto, coverage Quero sentir